Cultivar plantas é uma das atividades mais benéficas para os idosos. Segundo especialistas, esse tipo de trabalho pode amenizar efeitos da depressão e do sedentarismo. Eu imagino, viu? E no Espírito Santo, um grupo de idosos montou uma horta solidária onde passam um tempo ativos e ainda ajudam famílias carentes. As marcas do tempo estampadas nas mãos podem até revelar a idade, mas não simbolizam fragilidade. Pelo contrário, esses idosos estão utilizando o seu tempo em uma atividade que exige força e disposição. Eles fazem parte de um grupo da terceira idade da cidade de Serra, região metropolitana do Espírito Santo. Com o apoio da Igreja Adventista e Prefeitura Local, montaram uma horta comunitária. A atividade, que exige envolvimento diário dos participantes, tem trazido muitos benefícios. Eu sou viúva, tenho 17 anos e moro sozinha, então ficava muito em casa. E agora, com esse projeto dessa horta orgânica, que vai fazer muito bem para a nossa saúde, principalmente, é muito prazeroso. Olha, tomar conta, molhar, colher. Ah, isso é muito bom, isso dá vida, gente, né? Olha, a gente sente, levanta com aquela vontade de estar ali cuidando, né? E como cuidam com carinho, o grupo foi dividido em equipes para que haja um revezamento de cuidados com o espaço, onde foram plantadas diversas mudas e sementes. A horta é aberta a toda a comunidade, que pode vir colher as hortaliças de manhã ou à tarde. No total, cerca de 45 idosos participam do projeto fazendo a manutenção, para deixar tudo assim, bem organizado. E eles não estão sozinhos. Contam com o apoio de um engenheiro agrônomo, para que tudo seja cultivado da melhor forma possível. Olha, aqui pode se plantar de tudo, principalmente as folhosas, né? Que o pessoal gosta mais. Alface, couve, né? Algumas plantas medicinais também podem ser plantadas aqui, né? O terreno está sendo preparado para uma variedade bem interessante de hortaliças. Nós achamos que é muito importante esse trabalho, porque valoriza a questão do alimento saudável, né? E é exatamente este o objetivo do projeto, como explica uma das organizadoras, que é líder do Ministério da Terceira Idade na Igreja Adventista do bairro. A gente pretende trazer pessoas para dar curso aí na horta, falar sobre saúde, como aquela planta serve, para todo tipo de doença, etc. É uma horta que você está cuidando, está se sentindo mais viva, né? Você vai se sentindo viva, como as plantas, né? Além da horta comunitária, que também vai ajudar famílias carentes, o Grupo da Terceira Idade montou um espaço solidário, onde quem precisa pode pegar itens como roupas, calçados e alimentos. E quem não precisa, pode doar. Nesse momento, o Ministério da Terceira Idade deixou as paredes da igreja para poder vir em direção da comunidade. Isso tem feito, então, a diferença na vida das pessoas que representam a igreja, como também na vida das pessoas que estão participando desse projeto. Algumas dessas daí estão encontrando melhor qualidade de vida, estão encontrando novamente o sentido da sua vida ao poder trabalhar em ações como essa, para poder ajudar as outras pessoas também na comunidade. Obrigado.